O canal João Gabriel Vlog É o segundo vídeo aí do canal Então hoje nós vamos fazer uns vídeos andando por aqui Nós vamos andar até lá embaixo Vamos ir e voltar Só para não deixar o canal parado E já deixa o seu like, já se inscreve no canal Que a nossa belezura Tá aqui, ó Ela tá aqui, ó Ela tá aqui, ó ACB ACB CBX 750 É nóis, deixa o seu like Bora pro vídeo Buscar Ah, Alex Chega aí Esse cachorro não deixa a gente quieta, hein Peraí que eu já volto, João Gabriel Calma um pouquinho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tá aqui, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vamos lá, galera Galera, já deixa o seu like Já se inscreve no canal Por causa que Por aí é muito mais bom Do que na cabeça E aí, galera Ela tá com o jogo, né Tem que apertar Eu tô vendo Umas voltinhas aí Vamos lá Vamos lá pro canal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Fui Vamos lá